Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou Fabrício Piccoli e estou aqui para começar mais um vídeo para o seu, para o meu, para o nosso canal. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Tudo certinho? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galerinha, começando mais um videozinho aqui para o canal, espero que vocês gostem, espero que ajude... Cadê o que está? Espero que ajude de alguma forma aí na vida de vocês, beleza? E lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, deixa o like, fortalece, comenta, qualquer coisa que queira comentar aí, beleza? Estamos aí para ajudar e ser ajudado. Galerinha, estou aqui com o incenso ligado, minhas baianas, quero fazer um video aí que é o seguinte, A respeito da Blazer, do negócio da Blazer, dessa polêmica que está sobre a Blazer, é fraude, não é, está ganhando, está perdendo, é proibido, é legalizado, como é que é, como é que não é? Assim, não só a Blazer, galera, tem vários outros dispositivos, outros negócios de você ganhar dinheiro, fazer dinheiro, você investe, vai, tal, aquilo, outro, tem muita gente aí lucrando com isso, tem gente perdendo muito dinheiro com isso, Tem youtubers famosos, né, que está falando da Blazer, tem youtubers igual, muitos aí que estão fazendo bingo de produtos caríssimos que a Blazer está patrocinando, entendeu? Então, a Blazer tem que ganhar e alguém também tem que perder, né? E eu acho assim, que várias plataformas aí estão aí para isso, né? Para fazer você investir seu dinheiro, tal, conheço gente que começou com dezão, vintão, foi ganhando, na hora que investiu um valor alto, perdeu tudo, né? Conheço pessoas, não conheço ninguém que ficou rico com esses aplicativos. Então, eu quis fazer esse vídeo do meu canal assim, para alertar vocês também, que não existe milagre nessas plataformas, não existe milagre, entendeu? O milagre, ele não existe. Ah, você investe dez, ganha vinte, você investe quarenta, você ganha oitenta, você investe cem, você ganha trezentos, você vai investindo, chega uma hora que você vai perder, entendeu? Chega uma hora que o algoritmo do próprio aplicativo, e não só a Blazer, qualquer um, vai fazer você perder, vai fazer o seu dinheiro, tem gente que perde muito, muito dinheiro, tem gente que põe mil reais, ganha três mil, aí depois põe os três mil, ganha mais dois, e vai, de repente, perde tudo. Aí, nesse que ele perdeu, ele tenta colocar mais dinheiro para recuperar e perde também, entendeu? Então, galera, não existe coisa milagrosa, não existe um negócio assim que vai fazer você ganhar dinheiro da noite para o dia. O que é igual o YouTube, tipo assim, não adianta você ter um milagre para você virar um YouTuber rápido, para você ter várias visualizações, para você ter curtido, para você ter aquilo outro. Tipo assim, a não ser que o quê? Você encoste numa pessoa que tem muita influência, e a pessoa fale de você, fale para os inscritos dela te acompanhar, igual eu vejo o pessoal lá de Londrina, os meninos lá, quem encosta neles, o canal começa a movimentar, mas não é bombar igual o deles, começa a movimentar porque eles indicam, tá junto, faz vídeo isso, vídeo aquilo. Então, aí sim, você consegue ter uma visualização maior, consegue ter... Agora, tem gente que tem o... cria o canal, cria as coisas, e começa a usar robô, começa a usar coisas assim para subir os inscritos, sem ter inscritos, começa a usar da forma de falcatrua para tentar subir. E na hora que o YouTube... eu não vou mentir, eu também já fiz, já fiz, tipo assim, teve um dia que eu consegui um monte de visualizações, mas de forma errada, entendeu? Então, a hora que o YouTube detecta, ele te corta, ele te cancela, ele cancela a inscrição. Já vi gente já que deu relato que perdeu até o canal, entendeu? Então, é muita coisa que está envolvida. E esses jogos aí, Cassino Online, Bingo Online, Blazer, esse povo que faz anúncio da Blazer, você pode ter certeza que eles estão ganhando, mas eu duvido que eles jogam na Blazer. Eles fazem ali, que jogam e tal, mas eles não jogam, porque... Gente, para estar dando esses prêmios milagrosos que a Blazer está dando, tem que ter alguma coisa por trás. Alguém está perdendo muito dinheiro. E não acredite você que em coisas que vai dar retorno, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não caia nessa. O que dá retorno é você trabalhar duro, você persistir, você teimar, você fazer, você acreditar no seu sonho, que vai chegar uma hora que você vai virar o jogo, vai explodir. Ah, explodiu da noite para o dia. Não, você está trabalhando duro, você está fazendo por merecer, entendeu? Não é uma coisa que você está fazendo que vai te trazer problemas. Você vai investir dinheiro num aplicativo, numa plataforma, para depois você resgatar, para você fazer isso. Então, gente, a minha dica que eu falo aqui, não caia nesses golpes, não caia nisso, negócio de blazer, qualquer tipo, cassino, bilhar, qualquer coisa aí que vocês tenham que investir dinheiro e ter retorno fácil, ter retorno rápido. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Já vi muita gente perder dinheiro com isso. Ah, não vi uma pessoa falar que ganha no começo. Até que na minha cidade teve gente que, ah, eu investi tanto, já ganhei tanto. E de repente, ó, parou. Nem comentou mais sobre o assunto. Por quê? Porque deve ter levado algum golpe, uma lapada. Conheço pessoas da minha própria família que levou esse tipo de golpe, começou a investir dinheiro, de repente perdeu tudo, investiu mais um pouco para recuperar e perdeu o que investiu e acabou tudo em nada. Então, não acredite nessas coisas. Faça pelo seu mérito. Faça por você, entendeu? Não vá acreditar que existem coisas milagrosas que não existem. Não existe. O que dá milagre é você trabalhar duro, firme e uma hora você é reconhecido. Beleza? Então, não caia nesses golpes. Não acredite em tudo que você vê. Às vezes, muita coisa que você está vendo aí, até de youtubers famosos, aí é pura pilantragem, pura passando a perna, entendeu? Então, não acredite muito nessas coisas. Beleza, galera? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido. deixe seus comentários aí se você já postou em algum lugar, não postou, perdeu, ganhou, o que aconteceu. Beleza? Obrigado a todos. Se inscreve no canal, deixa o like, fortalece, comenta e compartilha. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí Obrigado.